Olha só a iniciativa muito bacana que eu vou trazer agora. As pilhas de veículos em um pátio do Detran estão com dias contados. Pois é, uma nova estação de reciclagem de carros já está em operação. Eles já foram desejados, queridos e já trabalharam no serviço pesado. Já cumpriram sua missão e o destino agora é a reciclagem. E a partir de agora, esse processo acontece nessa estação vinculada ao Detran em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Os carros chegam em containers, já sem as identificações como placas e o chassi. Depois a bateria é retirada e o veículo passa para o elevador. Um profissional retira o óleo da caixa de câmbio e do motor. Os fluidos, que são líquidos como o combustível e o óleo, vão direto para um tanque de coleta específico. A última fase é a prensa. De dois em dois, os carros são compactados e encaminhados para uma siderúrgica. Lá, esse material vai ser triturado e as peças metálicas serão reaproveitadas. Hoje a gente está com uma capacidade de até 50 veículos por dia para que passem por esse processo e pretendemos aumentar cada vez mais. Qual a expectativa para o Detran acabar com um número tão grande de veículos? E a ideia, talvez, de que 100% dos carros possam passar por esse destino, daqueles que chegam nessa fase? O nosso grande objetivo é que todo o veículo que seja registrado no Rio Grande do Sul tenha o seu cuidado ambiental no encerramento do ciclo de vida. De toda a frota gaúcha, aquele que nasce aqui e finaliza o seu processo aqui, ele vai ter a destinação 100% com cuidados ambientais. A reciclagem de veículos acontece há 15 anos no Rio Grande do Sul. Nesse período, 65 mil automóveis já passaram por esse processo. A diferença é que antes, nos próprios pátios, eram retirados os fluidos e os carros eram prensados. Agora, há mais possibilidade de separar os itens. Aqui na estação, os profissionais vão poder separar as peças plásticas, borracha e vidros. Todos esses materiais poderão ser reciclados. A estação fixa é o ambiente apropriado para que a gente qualifique esse processo de separação antes de ir para a trituração. Antes de ir para a siderúrgica, a gente pode separar aqueles componentes, como borracha, vidro e óleos e combustíveis, para que eles sejam reaproveitados e reutilizados. Agora é possível a gente dar uma distinção correta, dependendo de cada material que for componente desse veículo. A medida também pode reduzir a quantidade de carros que acabam parados nos pátios credenciados ao Detran no Estado. Hoje, são 137 mil veículos em depósitos. Quando um carro é recolhido, ele fica até 60 dias aguardando o proprietário, que deve pagar as taxas ou pendências para poder reavê-lo. Se não, ele já é encaminhado para leilão. Se não for comercializado, com o tempo, pode acabar indo para a reciclagem. Porém, há casos em que os veículos ficam anos nesses depósitos. São automóveis com pendências judiciais ou envolvidos em investigações, por exemplo. Depois de tanto tempo parados, acabam virando sucata. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.